Hoje nós vamos testar o Imperial Dragon 00 Lift High Blow Dash Vamos ver como esse combo se sai contra esses 3 combos aqui Que são Brave Hyperion com Metal Chip Core Exceed-2A Temos um Infinite Achilles Keep-2S E também temos um Raid Longinus Zone-Z3A As batalhas serão, segundo as regras oficiais da Takara Tomy Pra 3 on 3 5G na Dash Base Stadium Vamos lá! O primeiro oponente é o Infinite Achilles Quase! O Dragon deu um empurrãozinho e já era O Achilles vai pra fora da 2 a 0 Olha, ele achei que seria a vingança do Achilles, mas não foi, hein? Teve duas chances muito boas de mandar o Dragon pra fora, mas não rolou E agora vai ficar pra resistência Vamos ver se o Dragon desequilibra antes do que o Keep Dash perde a resistência A batalha é bem calma agora pro final Dragon desequilibra e cai, tá? 2 a 1 Quase que o Achilles vai pra fora O Dragon circula bastante e mantém o Achilles fora do centro da arena Agora o Dragon já era Deixou uma brecha pro Achilles ir pro centro da arena E agora ele consegue o equilíbrio que precisava O ideal desse combo do Dragon é fazer com que o oponente vá pra fora o mais rápido possível Como qualquer combo de ataque E aí quando o oponente vai pro centro da arena Pode ser um problema porque o Dragon pode ser desequilibrado facilmente E aí temos um 2 a 2 Boas investidas do Achilles O Keep Dash parece se sair bem nessa arena Pegou um stall bem interessante E aí mais uma vez O Infinite é que eles dominam o centro da arena E isso é um problema pro Dragon Justamente porque além dele ser mais leve A ponta do Blow é bem fina, né? E aí desequilibrando já era Ok, de virada 3 a 2 pro Achilles O próximo é o Brave Hyperion Olha esse Exceed, mano Quase manda o Dragon pra fora O Dragon consegue se esquivar na última hora Mas o Brave Hyperion tá conseguindo dominar a batalha muito bem Exatamente pelo equilíbrio 1 a 0 Caraca, olha esse Brave Hyperion, mano Cara, adorei esse combo Ele ataca muito bem O Exceed deve dar um lugar extra pra ele E 2 a 0 Uau Uh, quase quase Agora foi Bonito Um belo 4 a 0 Do Brave Hyperion Adorei esse combo, cara Por último, o Rage Longness Rage Longness se descontrola E vai pra fora Tá 2 a 0 Uau Excelente contra-ataque Quase manda o Dragon pra fora Dragon manda um dashzinho de leve pra cima do Rage Mas não sei se é o suficiente Porque agora o Rage pode equalizar a rotação Eu escolhi deixar o Longness justamente pra esse combo não ser tão pesado Pra ele ter um pouco mais de mobilidade E aí temos Uh, o Zone salvando Muito bom 2 a 1 Já era 4 a 1 Zone manda o Dragon pra longe Bom, deu pra ver que o foco desse vídeo não foi exatamente o combo do Imperial Dragon Mas os outros 3 combos que eu queria testar num vídeo só, né? Espero que você tenha curtido Mesmo assim, esse é um combo bastante leve A ideia dele é que ele seja alto e ataque com as borrachas E esse lift aqui é pra ajudar ele a ter um pouquinho de equilíbrio Quando começar a balançar Deu mais ou menos certo Mas mesmo assim, teve uma performance interessante Talvez contra outros GT ele se saia bem Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o gostei E até a próxima!